Aí DJ, faz ela dançar ao som desse tambor, mano Me dá um pouco de carinho que eu te dou amor Vem descendo gostoso ao som desse tambor Me dá um pouco de carinho que eu te dou amor Vem descendo gostoso ao som desse tambor Olha como é que ela vem descendo, olha como é que ela vem subindo Olha como é que ela vem jogando o seu cabelo Olha como é que ela vem subindo, olha como é que ela vem jogando o seu cabelo A mais linda da favela então deixa passar Porque quando ela passa pra geral virar Quando chega na balada de saia curtinha Quando tá reboladinha pra lá de matinha Vem gata dá um rolé, saca o visual Se você sair comigo fica na moral Se você gosta de nave então vamos zoar Porque a nave tá maneira, falta decolar Diário 17, mano não se mete Quando jogo no chão as gata enlouquece Olha como é que ela vem descendo, olha como é que ela vem subindo Olha como é que ela vem jogando o seu cabelo Olha como é que ela vem descendo, olha como é que ela vem subindo Olha como é que ela vem jogando seu cabelo Me dá um pouco de carinho que eu te dou amor Vem descendo gostoso ao som desse tambor Me dá um pouco de carinho que eu te dou amor Vem descendo gostoso ao som desse tambor Olha como é que ela vem descendo, olha como é que ela vem subindo Olha como é que ela vem jogando seu cabelo Olha como é que ela vem descendo, olha como é que ela vem subindo Olha como é que ela vem jogando seu cabelo Aí galera, me dá um pouco de carinho e me dá pra se apaixonar É isso, Tom Produções é de verdade, cada vídeo uma celebridade